Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário Vou fazer mais um vídeo agora sobre as dicas de Shell Então no primeiro a gente falou de redirecionamento, de entrada e saída, expansões Falamos sobre ler arquivo linha a linha, o uso do A e do O nos pequenos IFs Acho que vocês lembram, e também sobre loops E aí no segundo eu falei basicamente sobre aquele comandinho que substituiu o teste Dois colchetes aqui para fazer comparações e coisas do tipo E hoje eu vou falar sobre aritmética no Shell O que acontece? A gente tem os comandos de aritmética Já tem um vídeo no canal sobre o BC E o BC é basicamente uma calculadora Faz uma série de cálculos do que for necessário O Shell também tem, por padrão, o SPR Que avalia também essas expressões e também faz os cálculos Mas o Shell também tem, o Best no caso, tem seu próprio método Para cálculo E esse método é bastante interessante Porque tem várias formas de utilizá-lo Por exemplo, eu posso declarar uma variável i aqui Sei lá, i igual a 8 E a partir disso, aqui dentro, eu a utilizo 8 mais 3, 11 Ou eu posso simplesmente atualizar o valor dela aqui Com algum valor Tipo, i é igual a i mais 2 E aí nesse momento E já está com 10 Ou eu poderia fazer aqui por i menos menos E eu decrementei i em 1 Se eu fizer i mais mais Eu incrementei em 1 Então são algumas possibilidades aí de trabalhar Com variáveis numéricas em Shell E claro, aqui dentro Eu posso trabalhar A variável i Vezes 3, por exemplo Eu não pedi o eco Aqui é preciso botar o eco E é preciso colocar esse dólar Então no caso aqui agora O resultado dessa operação i que vale 10 Vezes 3, 30 E i não foi alterado E continua como 10 Então essa é uma maneira Eu também posso utilizar aqui dentro Ao invés de decimal É hexadecimal Então, i está valendo 10 Vezes 0xA Dá 100 Em decimal Já se xA em hexadecimal Que é 10 Em hexa 10 vezes 10, 100 O resultado sai em decimal Se eu quiser o resultado em hexa Aí eu posso utilizar O printf Do shell Do shell, né? Não é o printf Do c, claro Mas do shell E está lá O 64 em hexa Para ficar mais claro Se eu colocar a tralha aqui Eu tenho o acréscimo do prefixo 0x A esquerda do resultado Se esse resultado for Só tiver um dígito Por exemplo O i Vai ser 0xa E eu quiser sempre os bytes Com dois dígitos Eu posso pedir aqui E ponto 2 Para que haja sempre dois dígitos O padrão Do format O formato Dessa formatação do printf Está todo documentado Ele segue a linha Quase idêntica Ao printf A função printf Da biblioteca padrão De C Então é bem legal Dá para trabalhar bastante com isso Lembrando que Essa questão de hexa Decimal e tal Tem muita confusão também Com a parte de ASCII A gente tem um vídeo Da tabela ASCII Que por que a gente consegue fazer Por exemplo isso aqui E o ECO exibir o A maiúsculo O 41 em hexa É o A maiúsculo Tem um vídeo aí Da tabela ASCII Que a gente fez no canal Que está bem legal também Mas enfim É importante notar Que o Bech Tem a sua própria Aritmética Hoje o I é 10 Se eu quiser O I é menos igual a 5 E agora eu vou checar O valor de I Está lá 5 Eu peguei o I E fiz I é igual a I Menos 5 É isso que o menos igual Aqui faz Então é bem poderoso Beleza? Bom O outro assunto Que eu queria falar É o Grap Eu sei que Grap É um assunto Que muita gente já conhece E eu copiei aqui Um Kern.log Para usar o Grap O primeiro erro Que eu vejo muita gente Não é bem um erro Mas assim É desnecessário É fazer isso Sei lá Grap Sei lá IPv6 E fazer assim Dessa forma Catch Kern.log Grap Pipe Grap Alguma coisa Normalmente não é necessário Por que? Porque o Grap Já espera um arquivo Então basta Você não precisa do CAT E nem de outro De outro programa Basta fazer isso Grap IPv6 O que você quer Filtrar E o arquivo O Grap já espera isso Já funciona Então não precisa fazer assim Basta isso aqui Já resolve É Exatamente o mesmo efeito Só que mais rápido Porque tem menos um pipe E menos um programa envolvido Que no caso É o binário do CAT Então tem menos um É uma perda De desempenho Em cima disso Além disso Tem algumas coisas Aqui além Para mostrar Primeiro que é o seguinte Como esse Grap aqui Está sem Nenhuma expressão regular Eu poderia muito bem Utilizar o opção Menos F Que desabilita O suporte à expressão regular No Grap Isso é mais útil Quando eu quero Por exemplo Grepar Eu uso Grepar Como verbo Mas filtrar Por coisas que significam Algo em expressão regular Por exemplo Asterisco Ou ponto asterisco Em expressão regular É alguma coisa Significa um caractere Repetido zero Ou nenhuma vez Asterisco Também É repetição O controlador de repetição E nesse caso aqui Como eu coloquei O menos F maiúsculo Que era o atalho Na época Para o FGrap Que o FGrap Foi descontinuado Então o Grap menos F Virou a versão do FGrap Eu estou buscando De fato Por asteriscos Dentro de um log Se eu tirar isso daqui Isso fica parte De uma expressão regular Então vai me dar resultados Que podem ser outros O que acontece é que O Grap O que eu queria falar sobre ele É sobre as coisas Que eu uso com ele Normalmente Como é que eu trabalho com ele Porque assim Todo mundo sabe Que ele faz Grap E faz expressão regular Mas como é que é no dia a dia No meu dia a dia É tipo isso Se eu quiser Grapar por IPv6 Também vejo muita gente Utilizando o Grap Menos I Que desabilita A sensibilidade ao caso Ou seja Eu posso digitar IPv6 Em maiúsculo Ou minúsculo Que vai funcionar Isso funciona bem Mas tem um custo também Se você souber Realmente Que você está buscando Essa string É IPv6 Assim Com IP maiúsculo Basta colocar O IP Em maiúsculo E tirar o menos I Nesse caso aqui Eu posso até colocar O menos F Já que não é uma expressão regular É um texto literal Eu quero casar Exatamente com isso Então beleza Funciona Uma outra coisa Uma outra opção legal Do Grap é O C O C Ao invés dele imprimir Os resultados As linhas filtradas Pela Pela string Ou expressão regular Que você colocou Ele te dá A quantidade De eventos Quantidade De registros Que ele filtrou Nesse caso 54 Se a gente olhar Quantas linhas tem O que é No ponto logo 5.074 Sendo que 54 linhas Tem a palavra IPv6 Assim Com IP em maiúsculo V V em minúsculo E o dígito 6 Beleza Então é um negócio Bem interessante Ah legal Agora eu quero saber Nesse IPv6 Aí Tem um monte de coisa Aqui uns sinais ADDRconf Netdevap Uns eventos Beleza Eu quero filtrar Esses eventos Quero saber Como é que isso Onde está isso Isso aqui pode estar Confuso As linhas podem ser Grandes Onde é que está isso Tem uma opção Muito legal do grab Que é o Menos menos color Que ele vai sempre Vai colorir O filtro que você Colocou Nesse caso IPv6 Inclusive tem gente Que usa o alias E faz um alias Para o grab Grab é igual A grab Menos menos color E a partir desse momento Toda vez que eu usar o grab Mesmo sem o alias Claro Sem a opção Menos menos color Ele já faz a coloração Para mim Porque tem um alias Do grab rolando aí Beleza? Vou dar um anelias Aqui no grab Que não é o caso Vamos ficar com ele Legal Já saiu E estou voltando aqui Para a opção Com o menos menos color Beleza? Essa é uma opção legal Eu uso bastante Para saber onde é que está O que eu filtrei Eu sei que a linha inteira Obviamente ela tem que ter O que eu filtrei Se ela não tiver Tem algum problema Porque o grab Filtrou exatamente O que eu pedi Mas em que ponto Em que momento Dessa linha Está isso Ou em qual linha Em qual linha está isso Para isso Tem uma opção do grab também Muito legal Que é a opção Menos N Estou juntando aqui Tudo com menos F E o menos N Ele me diz A linha que está isso Então está vendo A linha 46 46 2 4 4 4 6 2 2 O número da linha É bem legal Eu poderia depois Pegar o número da linha Com VI direto 4 6 2 4 Se eu quiser usar o VIEW É um atalho para o VI Que abre o arquivo Como read only Para eu não poder alterar Ele já vai direto Para essa linha Olha lá Que legal IPv6 Exatamente o que eu queria Se eu quiser só ver Aqui dentro Vou sair aqui Beleza Então é o jeito Que eu uso o grab normalmente Quando eu quero pegar Assim um sinal inteiro Por exemplo Que vem depois disso aqui De um texto específico Normalmente o que eu faço Grab Aí eu vou Já montar uma expressão regular Aqui que a gente não vai Trabalhar no No canal Agora Expressão regular Tem muito texto na internet Não faz sentido Fazer um vídeo aqui Sobre isso nesse momento Mas talvez eu faça no futuro Mas é um assunto Que tem que saber Acho que tem que saber Qualquer pessoa que trabalha Com TI tem que saber Eu estou pedindo para ele colorir IPv6 ponto asterisco Que é todo o resto Que vier depois E ele está colorindo Você fala assim Nossa mas eu quero Até aqui O que eu faço Eu procuro então Um caractere que feche O que eu quero O que termina O que eu quero aqui Tem dois pontos E tem esse maior que Vamos botar aqui O maior que não Perdão O parênteses fechando Beleza Ele pegou o parênteses Fechando exatamente O que eu queria ali E agora vem uma coisa Ele está colorindo O que eu quero Mas tem uma parada Que é tipo assim E se eu quiser Que o Grapp exiba Só isso Não o resto da linha Não esse resto Que está à esquerda Nem esse resto Que está à direita O Grapp tem uma opção Chamada Only Que é o menos O O menos O Vai mostrar somente A parte que casou Com a sua expressão regular Ou literal Se você não usou A expressão regular Nesse caso Não faz sentido colorir Por quê? Porque tudo que está vindo É só o que casou mesmo Então ele vai colorir tudo Então eu posso tirar aqui O menos menos color E eu tenho Exatamente Tudo o que casou Beleza? Certinho aqui Se eu quiser Deixar isso de uma forma Mais Assim Organizada Eu quero saber Todos os sinais que tem Eu posso Simplesmente Ordená-los Com sorte E eu poderia fazer Sorte E Unique O sorte ordena Então se eu parar aqui Ele ordena tudo Está tudo em ordem Alfabética E se eu passar Para o Unique Ele me dá só O que não se repete Por isso Esse nome Unique E o sorte Tem uma opçãozinha Menos O que já aplica O Unique Então nem preciso Fazer o pipe Para ele Beleza? Então já pego aqui Exatamente As opções Existem Várias linhas Com IPv6 Cinquenta e poucas Que a gente tinha visto Com string IPv6 Mas Os dois tipos de eventos Que estão rolando Em relação a IPv6 Lá no kern.log É esse NetDev Underline Change NetDev Underline App São essas duas Duas coisas Que tem lá Beleza? Isso é um O que eu uso Com o Grab normalmente A última coisa Que eu uso bastante Com o Grab É Mas duas opçõezinhas Uma é o Menos R Menos R Ele vai Procurar o que você está buscando É recursivo Em todo o diretório Então eu dou o Grab menos R Nesse diretório aqui Todos os arquivos Daqui para baixo Ele vai buscar A string IPv6 Só que vem Está vendo? Uma Uma É Uma saída De um monte De arquivos diferentes Isso daqui está Em um arquivo Bash History Isso aqui está em outros Caramba Quais arquivos tem isso? Para saber quais arquivos Tem isso Eu posso usar A opção Menos L Menos L Vai me dar Só os arquivos Que tem IPv6 Desse jeitinho Aqui Dentro O nome Dos arquivos Ou eu posso Colocar aqui o Menos N No lugar do Menos R Do Menos L Perdão Que ele me dá Exatamente Qual é o arquivo E a linha dele A linha O número Da linha dele Aqui Para alguns Arquivos binários Tipo executável E tal Como não tem Esse conceito De linha Já que os bytes Estão do lado Do outro Não é um arquivo De texto Ele não consegue Me dizer qual é a linha Porque não tem linha Dentro dele É um arquivo binário Mas ele só avisa O arquivo binário Casa Então esse string Que o IPv6 tem Dentro do Put.exe Por exemplo Beleza? É isso que eu tinha Para falar sobre o Grab Vou passar agora Para o sed Sed é um Editor de linha De comando Extremamente poderoso Também com suporte A expressão regular Animal Mas vou falar Alguns usos O jeito que eu mais utilizo Então por exemplo Se eu pegar aqui Vou exibir String Fernando E vou pedir aqui Sede Para substituir Esse é o S Na verdade Qualquer caractere Você pode utilizar aqui Vou trocar Por exemplo AN Por Sei lá MA E aqui eu fecho Opa Está vendo? O que era AN Virou MA Certinho Então o S Substitui Aqui Aí aqui Você bota uma barra Ou qualquer outro caractere AN Depois você põe a mesma barra Para fechar O que você quer substituir E depois você fecha o comando Como eu falei Isso poderia ser Sei lá Dois pontos Funciona igual Isso é uma coisa Que pouca gente sabe também Essa barra não é necessária Se você tiver que usar A barra para alguma outra coisa Use dois pontos Use qualquer outro caractere Que você preferir De preferência Um que não tenha Na expressão regular Porque o sed Tem um suporte A expressão regular Por padrão O mais comum É o pessoal utilizar A barra mesmo Se eu colocar assim Eu vou substituir A por G maiúsculo Legal Fernando Se eu colocar assim Eu substituir N por G maiúsculo Está vendo que ele só Substitui um N Um N antes do A Aqui Para isso eu preciso Setar essa substituição Como global Como é que eu faço isso Global Para valer por toda a linha Senão ele para na primeira Global é um Gzinho Aqui Um Gzinho Depois da última barra Aí ele funciona Na linha inteira E todos os A's Dessa linha Não importa quantos A's Tenham a mais aqui Aliás, perdão A D e N Vou botar aqui Para Vamos ser substituídos Beleza? É assim que O padrão do 7 Mas tem umas coisas legais Que eu olho sobre o 7 Por exemplo Se eu quiser assim A cada dois caracteres E aí eu coloco Ponto, ponto São dois caracteres Eu quero que repita O caractere E coloque um espaço Isso de forma global Porque a cada dois caracteres Não só na primeira Vou fazer primeiro sem o G Ele contou dois caracteres Depois repetiu Botou um espaço Se eu colocar o G A cada dois caracteres Olha que legal Ele substitui Os dois caracteres Por eles mesmos Mais um espaço Isso é muito legal Por exemplo Se você tem um array De bytes Imagina que você tenha 41, 42, 43, 44 E você quer separá-los assim Basta fazer isso Copia esse sede aqui Olha que legal Eles já estão prontinhos ali Se você quiser colocar espaço E não sei Um 0x Alguma coisa assim Ops Aqui depois Um 0x na frente Fica legal também Enfim Com sede dá para fazer Bastante coisa Interessante Que é necessário Uma coisa legal também Do sede É fazer o seguinte Posso pedir aqui Para o Fernando Para ele substituir Um carácter Por B Sei lá Só que aí Aqui Ao invés de ser uma coisa Se eu colocar assim Vem só o primeiro O primeiro carácter Casa E ele vai Para B Se eu usar o G Ele vai substituir Todos os caracteres Para B Se eu quiser Só o terceiro carácter Como é que eu faço isso Número 3 O terceiro carácter Virou B Isso é bem legal Do sede também Sacou? Vou dar um outro exemplo Aqui O Fernando Sede Você não precisa Você não fica limitado A carácter Eu pego um carácter Substituo por DIN Na posição 4 Então o quarto carácter Vai virar DIN Virou Ferdinando Legal pra caramba Dá para fazer bastante coisa Com esse tipo de substituição Agora Voltando Ao Ao Kernel.log Imagina que eu quisesse pegar Realmente Somente aqueles Sinais Olha Onde a gente parou aqui Com o Grap Só para falar mais um exemplo Do Sede Por isso que eu quero mostrar isso Onde a gente parou com o Grap Foi aqui Tá vendo? Tem os sinais aí Se eu quisesse pegar Somente esses sinais Só isso aqui O NetDevap NetDevap Change Como é que eu faria? O Grap Ele não é tão indicado Para isso Mas o Sede Ele tem uma Uma forma aqui Bem legal Eu posso usá-lo direto No arquivo também Sem precisar salvar Para salvar A Sede Menuzinho Eu não vou usar agora Mas se eu fizer o seguinte Vou só Normalmente eu faço assim Tô contando a minha experiência aqui Vou substituir IPv6 Vou pegar aqui Grap IPv6 Só para testar É assim que eu vou fazendo Tipo o meu debug Eu tô colocando Como é que eu penso E como é que eu vou Colocando aqui Talvez não seja A maneira mais otimizada Ok? IPv6 Por A maiúsculo Normalmente eu faço assim Só para ver se tá funcionando Então o que viria Como IPv6 Tá vendo? Tá vindo como A maiúsculo Porque eu substituí com Sede Eu pedi para ele Substituir Tudo que foi IPv6 Por A maiúsculo Ok Já sei que tá funcionando Beleza Agora o que eu vou fazer aqui Eu quero só pegar aquilo ali Bom O negócio vem assim IPv6 Que vem aqui Dois pontos ADDRconf Vem nesse formatinho aqui Então eu copio esse formatinho E coloco aqui Beleza Todo esse formatinho aqui Vai Vai entrar Se eu botar aqui o IPv6 Ele vai substituir Tudo Tá vendo? Parou já em ATH1 ATH0 Ele substituiu tudo por A Que é Tudo que casou com isso aqui Tudo Por isso que o outro do NetDevapChange Não entrou Mas beleza Aí eu quero ver isso daqui Como é que rola Qual o lance? Eu não sei Sei lá ADDRconf Pode ser que tenha outras coisas Então eu vou montando a expressão regular aqui Então eu boto aqui De A a Z É tudo maiúsculo Pelo menos um carácter Pelo menos um carácter Depois vem esse NetDevap Ok Tá funcionando Beleza Aí esse NetDevap Eu falo o seguinte Aqui tem um parênteses Que eu vou escapar Porque parênteses funciona Para a expressão regular Esse aqui eu vou escapar também E aqui eu vou colocar um parênteses E outro aqui Para montar um grupo E eu apago isso aqui Porque pode vir coisas diferentes Qualquer coisa Qualquer coisa dentro desse grupo Eu quero que seja substituído Por ele mesmo Ele mesmo Eu não preciso do global aqui Vamos ver o que vai acontecer Em princípio não aconteceu nada Tem aqui PV6 Por que? Ele substituiu o grupo Por ele mesmo Tá tudo certo Mas Eu posso pedir para o SED Né? É E agora eu nem preciso mais do GRAP Porque ele automaticamente Só vai pegar essas linhas Né? Então posso colocar aqui O PN.log De boa Eu posso pedir para o SED Aliás não Aqui ele está pegando ainda Todas as linhas Desculpa Então tem que ser assim mesmo Eu posso pedir para o SED Fazer o seguinte Ó Substituir isso Beleza Né? Né? Nesse Por ele mesmo Até então não dá nada Mas eu queria Só aquela parte Que está dentro Né? NetDevapChange NetDevap Não sei o que É Eu posso falar para ele o seguinte Dá um menos N aqui Ah eu preciso do R também Porque o R vai habilitar Esse mais Maisinho aqui Para funcionar Aí ele não me imprimiu nada O que que acontece? Com essa opção Menos N Né? Ele Ele suprime A saída Você precisa de um Pzinho de print Aqui no final Né? Aí beleza Ele está substituindo Ó Tudo isso aqui Né? Tudo isso aqui Ele está substituindo Por Pelo primeiro grupo O primeiro grupo Que eu fiz com esses parênteses Como que tem entre parênteses É só o NetDevChange Ele está pegando Toda a String P V C Dois pontos E o dois pontos também E substituindo Pelo Depois dessa barra Vem o que eu quero botar No lugar E o que eu quero botar No lugar É o contra barra 1 Que é o primeiro grupo Então eu botei o primeiro grupo Virou o NetDevChange NetDevChange Se eu quiser Imprimir na tela Somente ele Isso é uma coisa que normalmente Eu preciso E o que eu faço aqui Eu peço para substituir Toda a linha Ó Começando com Um ponto Asterisco Qualquer coisa Né? Aí eu tenho exatamente Só os eventos Isso é uma É uma linha de sede Que eu utilizo bastante Não essa linha específica Mas essa Agrupar O campo que eu quero Substituir só por ele Usar o menos N Para suprimir A impressão de tudo Da linha E pá Usar o P Para imprimir Beleza? Isso é um negócio Bem Bem legal É isso Eu queria falar Assim do sede Tem mais algumas Algumas coisas legais Aqui para o sede Também Você pode pegar Uma linha específica Como por exemplo Aqui A linha 418 Inclusive se eu pegar Se eu usar o NL Para numerar a linha Né? Vou botar aqui O Grap 418 Ops Vamos lá Ah ele tem uma 418 Tá aí Deixa eu explicar Só o que eu fiz Tá vendo? Porque a A mente vai longe Né? Essa é exatamente A mesma linha Mas é o seguinte Eu dei um NL E o NL Ele coloca um tab Na frente Por isso que eu não posso Crepar pelo início Mas o Grap Tem uma opção Menos W Que ele casa Com 418 Separado por Espaços Ou tabs Tem que estar 418 puro Se for 418 9 Ele já não funciona Por causa desse Menos W É Ao em volta Do menos W Na esquerda E a direita Perdão Do 418 Do que você botou Aqui depois Tem que estar Espaços em brancos Ou tabs Ou coisas assim Então tá vendo? Eu peguei a mesma linha Aqui com o sed Bem mais rápido Do que usando o NL Com o Grap E aqui eu peguei Um formato com o sed Dizendo Eu quero a linha 418p De boa Uma outra coisa Legal Aqui eu poderia fazer Um NL Para numerar O NL Só numera um arquivo Ele numera as linhas Outra coisa Que dá para fazer com o sed É pegar Sei lá As linhas A cada Sabe? A cada 3 linhas De um arquivo A cada 2 linhas Então por exemplo Então por exemplo Se eu quiser pegar Uma linha de um arquivo Tipo Imagina se eu vou fazer Aqui um arquivo novo Novo .txt E ele tem aqui Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Eu falo assim Sed Beleza? Menos N Sei lá A cada 2 P E o nome do arquivo Então eu tenho A linha 2 E a linha 4 Isso é legal Para caramba Que eu consigo pegar A linha 1 E a linha 3 E a linha 5 Eu ignorei Então também dá para fazer Isso com sed Isso eu não uso tanto Mas tem Essa Essa possibilidade E obviamente Tanto esses O sed Quanto o Grap Eles tem muita coisa Vale a pena consultar Os manuais Tem milhares de opções Para cada um deles Vale a pena olhar bastante Tem muitos sites Tem muitos livros Livro do Julio Neves Livro do Aurélio Jargas Tem muita coisa legal Sobre Grap e sed São comandos que podem te ajudar muito No trabalho com o chão Beleza? É isso galera Para fechar Gostaria de agradecer A todos os inscritos No canal Aliás Se você não está inscrito Se inscreve Gostaria de agradecer A todos os inscritos No canal Aliás Se você não está inscrito Se inscreve Ativa as notificações Para receber os próximos E vamos nessa Vamos nessa Que vem muito vídeo pela frente Valeu? Obrigado a todos Obrigado ao nosso patrocinador M-Kit Obrigado a todo mundo Tamo junto no próximo Valeu Tchau 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 Tchau